A beira do rio nasce Tu queres casar comigo Já me vieram dizer Que tu queres casar comigo Eu casar contigo sim Mas por ora ainda não Amanhã por estas horas Te darei o Senhor ou não Amanhã por estas horas Te darei o Senhor ou não Se tu queres que eu te escreva Dá-me a tua direção Se tu queres que eu te escreva Dá-me a tua direção Sou de Monsanto da Beira Maria da Conceição Sou de Monsanto da Beira Maria da Conceição A beira Maria da Conceição O que é isso?